Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Amanhã, o Glorioso entra em campo às 16 horas para enfrentar o Coritiba pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Nilton Santos. Será que ainda tem ingresso? Mateu Ponte, lateral direito, chegou hoje ao Rio de Janeiro e já vestiu o uniforme do fogão. Falo também sobre a máquina de dinheiro que o Glorioso pode se tornar. Clube enorme, sediado em grande centro, com uma torcida apaixonada e gigante. Antes daquele recado especial para você. Aposte na PagBet, faça o seu cadastro sem burocracia pelo link que está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Na PagBet, você pode começar a apostar a partir de R$ 1,00. Olha a rodada do Campeonato Brasileiro pegando fogo. Então, aposte na PagBet e as cotações são muito altas. E apostando por intermédio do link do canal Fabiano Bandeira, você contribui com o nosso crescimento. PagBet acertou, está pago. Pois é, galera. Mateu Ponte chegou ao Rio de Janeiro, falou que ia ser campeão brasileiro e vai buscar os títulos que está muito feliz de chegar a um clube grande como é o Botafogo. Foi para o Espaço Lunier, já colocou a camisa de treino a qualquer momento. Deveremos ter o anúncio do Mateu Ponte como jogador do fogão, com ele passando, claro, nos exames médicos, lateral direito de 20 anos, que tem muito potencial e pode contribuir demais com o Botafogo daqui para frente. Você vê a foto do Mateu Ponte no espaço do CT do fogão e pode pensar, poucas bicicletas, tudo bem, de última geração, mas tem poucas. Então, eu coloco uma imagem exclusiva do canal Fabiano Bandeira para que você veja que realmente temos muitas bicicletas naquele espaço. É um tapete sintético. É uma área do Espaço Lunier e, do outro lado, tem outros equipamentos. Do outro lado, dentro desse espaço que vocês veem, tem outros equipamentos de última geração. Qualidade dos equipamentos para o fogão atualmente, realmente muito boa. E o time tem condições de se preparar para disputar o título brasileiro, para disputar o título da Copa Sul-Americana. Então, o Mateu Ponte já está no Rio, já foi ao CT, já se vestiu com a camisa do fogão, que pode se tornar uma máquina de dinheiro. É claro que há clubes com torcidas maiores, que recebem mais da TV, que conseguem gerar muita receita. O Botafogo pode gerar receita e também, mesmo não batendo com esses clubes que têm condições de ganhar ainda mais dinheiro. O fogão, com um trabalho interno de qualidade, pode sim competir no campo, por conta do Scout, por conta da Eagle, porque o Botafogo agora é um clube diferente também no sentido profissional. Fabiano, por que o Botafogo pode gerar muito dinheiro? Galera, primeiro ponto. Olha como mudou. O Botafogo, antes da SAF, vendia qualquer jogador para o mercado interno por um valor irrisório. O Botafogo não conseguia negociar. Tinha que vender qualquer atleta para garantir o salário do mês anterior. Não falo do mês seguinte, falo do mês anterior. Outro dia eu conversei com uma pessoa que trabalha no Botafogo há muito tempo, uma pessoa competente, que me disse o seguinte. Fabiano, realmente mudou. Eu pegava o meu salário e guardava, porque eu não sabia quando viria o próximo. Agora, felizmente, tudo bem no fogão com relação à parte financeira. Voltando a falar sobre venda. Passou quase que batida a venda do canu para o Bahia. O Botafogo, no meio da semana, vendeu um ativo do clube por 10 milhões de reais. Um jogador que foi muito criticado aqui, longe de ser unanimidade, não tem 21, 22 anos. É um jogador já com uma idade mais avançada para negociações para a Europa, por exemplo. Pelo menos para os grandes centros. E o Botafogo conseguiu vender para o mercado interno, para um clube que virou sábio, também por 10 milhões. Tudo bem, o Bahia vai pagar de forma parcelada, mas fique com isso na mente. 10 milhões. Então, veio o lançamento dos uniformes da Eribo, dos uniformes do Glorioso, produzidos pela Eribo. Em 13 minutos, mil camisas vendidas. Estoque em São Paulo acabou. Em 24 horas, 15 mil camisas vendidas. O Taylo Arruda tinha projetado 150 mil vendas em um ano. Fizemos 10% disso em um dia. Claro, temos uniformes de treino, as camisas são um pouco mais baratas, tem os casacos, que são um pouco mais caros, tem as camisas de jogo, custando cerca de R$ 349,00. R$ 24 horas, 15 mil vendas. Vou fazer a média. Camisa de treino, R$ 200,00, alguma coisa. Casaco, R$ 500,00. Camisa de jogo, R$ 349,00. Vamos botar tudo por R$ 300,00. R$ 300,00, R$ 15 mil peças. R$ 4,5 milhões em um dia. Então, nós temos uma venda do canu com R$ 10 milhões, mais a venda de camisas. R$ 4,5 milhões de reais. Canu mais camisas, R$ 14,5 milhões de reais. Só se torcedor não para de crescer. O Botafogo passou recentemente R$ 50 mil, está com R$ 52.600,00, alguma coisa, indo para R$ 53 mil. O Botafogo poderá gerar R$ 3 milhões, R$ 3,5 milhões de reais com só se torcedor por mês. Vamos trazer para R$ 2,5 milhões de reais. Chegamos a R$ 17 milhões. É uma conta básica, galera. É claro que há várias nuances. O Botafogo não vai receber o dinheiro cheio da venda das camisas. Em Royalties, tem uma série de questões. Um valor vai para o clube. A Reebok também recebe. Tem dinheiro que fica no meio do caminho, mas estou querendo fazer a conta básica para que possamos compreender o que o Botafogo consegue gerar. R$ 10 milhões numa venda, R$ 4,5 milhões nas camisas, R$ 2,5 milhões com sócios. Podemos ser um pouquinho menos. A tendência é de que seja mais que isso em brecha. Estamos falando aqui de R$ 17 milhões, correto? Renda do jogo. O Botafogo vai jogar amanhã contra o Coritiba. E todos os ingressos foram vendidos. O Glorioso conseguiu, junto ao BEP, fazer com que a torcida do Coritiba fique no canto do setor sul. E assim, mais vendas foram abertas ontem para a torcida do Fogão no setor sul do estádio Milton Santos. R$ 150,00 inteira, R$ 75,6 milhões. Esgotados os ingressos. Todos os ingressos vendidos. Não tem mais ingressos para o jogo de amanhã. Então, uma renda de mais ou menos R$ 2 milhões. Estamos falando de R$ 19 milhões. Vou repetir. Vou fazer questão de repetir para que não haja um entendimento errado. É conta básica. Geração de receita. O Botafogo vendeu um atleta esta semana. Vendeu um número X de camisas. Mais precisamente, R$ 15.024 horas. E já passaram R$ 24 horas. Deve ter vendido mais. Amanhã, tem quiosque no estádio Milton Santos também para a venda. As vendas no site do Fogão continuam. Então, muitas camisas vão ser vendidas ainda. Mas estamos falando aqui de R$ 15.000 em um dia. Então, tivemos a venda do cano, a venda das camisas. Sócio-torcedor crescendo. E vamos ter a bilheteria do jogo contra o Coritiba. E quarta-feira tem jogo de novo. Já está aberta a venda para o público geral. 19 horas, oitava de final. Primeiro jogo da Copa Sul-Americana contra o Guarani do Paraguai no estádio Milton Santos. Mais recurso entrando. E a questão do bordero, da bilheteria, é muito complicada. Tem a federação que recebe uma parte. Tem a CBF que se mete na parte dos sócios-torcedores. Vários aspectos também a serem observados com muita calma. Mas repito, geração de receita. E o Botafogo negou a venda do Júnior Santos, que recebeu a proposta de um clube da Arábia Saudita. Mais de R$ 14 milhões. Estaríamos falando em geração de receita de cerca de R$ 32 milhões. Vamos colocar assim? R$ 33 milhões de reais em uma semana? Pois é, esse é o Botafogo atual. Pode vir a fazer muito mais que isso. E vai fazer. Eu fiz questão de ser básico nas contas, bem superficial, só para que entendamos a força do clube e da torcida. Como pode um clube como o Botafogo ter sido tão mal gerido a ponto de ficar pedindo para a dirigente fazer vaquinha, arrecadação para trazer jogador, ou para comprar material, ou para comprar bola para treinamento? É um absurdo o que aconteceu com o Botafogo. Era um gigante adormecido. Esse clube é muito grande, essa torcida é muito forte. Vocês viram as filas ontem para a compra de camisas no estádio Newton Santos? Vocês viram a torcida do Botafogo esgotando os ingressos para o jogo contra o Curitiba na última quarta-feira, com o clube tendo colocado mais ingressos ontem e já tendo acabado também. É uma torcida que quer chegar junto e agora o clube é bem gerido e o time responde em campo. Assim, o Botafogo pode evoluir muito. E nós, vocês, eu, nós, fazemos parte disso. Porque o Botafogo somos nós. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. Relação para o jogo de amanhã deve sair a qualquer momento. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!